11 da noite, Oswaldo Cruz, 24 de maio. Uma estudante de 17 anos, provavelmente, tudo leva a crer, que caminhava para o terminal para pegar o ônibus e se dirigir para o bairro que ela reside, que é o Jardim Morada do Sol. Foi nesse momento que ela foi abordada. Ela foi abordada quando, de repente, uma pessoa 1,70m de altura, o Jardim Morada, ele simplesmente estava de bicicleta, simplesmente sacou o revólver e anunciou, passa a bolsa. Ela passou a bolsa. Dentro da bolsa, aí chegou-se a conclusão que provavelmente seja um assaltante hipocondríaco. Hipocondríaco é aquele que gosta de tomar remédio. Qualquer doença, saiu remédio novo, ele vai até de graça, até injeção na língua toma. Aí ele levou, levou o documento pessoal da vítima, levou aí uma, eu não sei se é cartela ou cápsula, o vidrinho de cápsula de cetralina, foi levado uma pomada também e também foi levado fruxetina. Quer dizer, para diminuir a ansiedade. E de quebra, ele levou o livro, talvez para levar e entender o que está acontecendo. O livro chama-se Divan. É, então o Divan deve tomar fruxetina. E lendo o livro, só que o livro não é da estudante, pertence lá à Fundação Pró-Memória. Então, largue esse livro em qualquer lugar, porque você não vai ler mesmo. Então, deixa que alguém vai encontrar e acaba levando. E o que ele vai fazer com esse remédio, se ele não foi para pegar qualquer coisa para conseguir a droga? Ele conseguiu uma droga, vai tomar fruxetina? Quem sabe pode até largar o vício, né? É um começo. Mas sem acompanhamento médico, não adianta. Nós já tivemos, aí deu uma acalmada, ladrão formigão. Tivemos os super-heróis. E agora, pela primeira vez, eu faço a matéria com o ladrão assaltante hipocondríaco. Durma com um barulho desse. Com imagens dele, é o Drake, nosso editor também, cinegrafista, Rubinho Queiroz. Será que ele tinha a receita de remédio controlado? Talvez levou a identidade para pegar outro remédio? O tempo mostrará. Rubinho Queiroz para o programa do Rubinho.